Tudo o que tenho é tristeza E um chapéu de abacaída Procurando incensante mentir Luxúria barata e ânimo pra vida Carregam comigo dois asbeiros Que me marcaram pelas estradas São velhas amigas parceiras Inseparáveis companheiras Desilusões, raiva, hipocrisia Dormem comigo lado a lado todo dia Que me marcaram pelas estradas Boa viagem Boa viagem, beira Boa viagem, beira Boa viagem, beira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.